Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Mais uma vez A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Para sempre, amém A ele é a glória Você que canta Música Mais uma vez Com profundas riquezas O saber e o conhecer De Deus Com insondáveis Aleluia Mais uma vez Com profundas Música O saber e o conhecer De Deus Música Agora é a sua vez A ele é a glória Vamos lá Música Legenda Adriana Zanotto